Qual que é a idade dele? Aí não vira. Nossa, bonito. Esse aqui eu acho que é o maior que tem, né? Esse eu acho que é o maior. Esse aqui tem dois anos, ele cresce até os quatro. Então, ela diz que ainda vai crescer esse aí. Tchau. 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 Tchau.